Salve! Salve, baseada, pra quem não me conhece, eu sou o Saulo e, mano, eu sei que no último vídeo eu falei que só ia ter um vídeo hoje, né? Não, mas esse vídeo saiu no domingo. É que eu já tô acordado, eu não entendo, esse vídeo é de domingo. Ah, foi mesmo, ontem só foi um só e hoje vai ser só um de novo. E, mano, hoje eu estou aqui no CSGO, dentro da Valve, pra fazer idiotice. Padrão, padrão, né? A Valve, idiotice. Manos, eu coloquei aqui, 3 reais? Não, 4 mil reais. 4 mil fucking reais e a gente vai gastar tudo em estrelas. Mano, 4 mil reais em estrela, irmão. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos começar a comprar isso aqui, irmão. Vamos ver quantas estrelas vai dar no total. Quantas estrelas vai dar no total. Vai dar estrela pra caralho. Vai dar estrela pra pôr. Se a Steam permitir. Permite, gastar dinheiro na Steam, ela permite sempre. E, mano, se você puder aí apoiar esse conteúdo que o Saulinho tá gerando, tá criando, Eu não tô pedindo pra você mandar dinheiro pra mim, não. Deixa o like no vídeo, irmão. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e deixa um comentário. Só isso, irmão. Só isso que eu te peço. Porque, mano, você não sabe o quão importante é isso, irmão. É muito importante pro crescimento do canal. Então, se você puder, não. Fechou? Vamos lá. Vamos continuar aqui. O bagulho agora vai ser doideira. Totality, irmão. Agora, é só a gente comprar isso aqui tudo. Mas antes, não pode faltar, irmão. Não pode faltar, não pode faltar. CSGOL.NET, irmão. CSGOL.NET, que é o que banca a porra toda. Se você quiser entrar no CSGOL.NET, o link tá aí na descrição. Clica nesse botãozinho verde aqui na esquerda e utilize o cupom promocional REI, R-E-I, pra você ganhar 40% de bônus no seu depósito. Se você depositar 100 dólares, você receberia 700 coins. Usando o cupom REI, você vai receber 1.000 coins. É bastante diferente. Mano, vamos lá. 3.000, 3.000. O que eu vou fazer com esses 3.000, irmão? Velho, eu vou meter o louco pra caralho, porque eu já vou meter o louco lá na Valve, então aqui eu vou meter o louco também. Eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir 20 caixas saulo. Eu não sei se vai dar pra abrir 20. Vamos lá, vamos tentar. Vamos abrir 10 pra começar. Abre 10. Vai ser metelou, metelou. 10 caixas saulo. Deu merda. Tá, eu vou vender e vou abrir mais 10. Independente do que vier aqui, é contrato. Independente do que vier, é contrato. Opa, faca? Vê a faca, irmão. É isso, é isso, é isso. Contratinho. Vê a faca, papito. God, good, good. 1.654. No contrato, já foi. Já foi. 1.587. Porra, Vulcan. Cara, né? Caralho, 220 dólares essa Vulcan. Caralho, é diferenciada. Mano, eu vou meter o louco aqui. É dessa daí que a gente vai abrir um monte. Vamos tentar. 12%. Fé. Ih, deu merda. Mano, eu vou ficar com essa AK, porque eu tô curioso pra saber como é que ela tá. Vamos lá. De volta para CSGO. Porque agora, irmão, vai ser assim. 1, 2, 3, 4, 5. Eu vou abrir 100 estrelas dessa. Depois eu passo 100 estrelas da outra. Depois eu passo 100 estrelas da outra. Aí eu volto pra essa 100 estrelas e vou fazendo isso. Vamos lá. Vamos lá. Na hora que bater aqui 1.400, eu já vou pra outra. Vamos lá, Adriano. Adianta esse vídeo aí pra parte que eu já vou direto pro inventário. Porque isso daqui eu vou ficar simplesmente comprando a porra toda. Vamos pro inventário agora, rapaziada. Que zeramos as estrelas. 375 novos itens. Já deu um puto spoiler aqui da página inicial, mas tá ok. Vamos lá. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima. Ok. Essa USP, ok. Só merda. Azul. Azul é bom pra fazer contrato pra tentar a roxa, velho. Mas... Meu abalete. 40. 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Mano, a gente tá na 80. E não veio nada. Tipo, veio uma USP roxa, irmão. Mano, tamo... 91, 92, 93, 84. Meu Deus. 170. Que isso, irmão? Não. Ó, ok. Veio uma casinha aqui, pá. Ok. Tem uma casinha aqui, pá. Legalzinha. Velho, 200. Já estamos em 200. Porra nenhuma pra agora, irmão. Ok. A Glock. Isso aqui não vale muita grana. Velho, pra compensar agora tem que ser item... Vermelho. Velho, eu tô real em choque. Eu não esperava ser tão péssimo assim. Olha, ainda veio toda zoada. Como assim, irmão? Como assim, irmão? Que isso, irmão? Eu tô brabo, mano. Ai, Saulão. Você sabe que é difícil ganhar. Mas, pô. Eu imaginei que ia vir um itemzinho rosa, tá ligado? Pô, não tava nem pensando que ia vir um item vermelho. Nem, tipo, nem, porra. Eu tava, tipo, pensando em, porra, vai vir uma... Um pfade. Estatisticamente falando, era muito improvável isso acontecer se as porcentagens estivessem de acordo, velho. Isso aqui eles mexeram, irmão. Isso aqui eles mexeram nessa porra. No começo era muito melhor que isso, velho. Agora isso aqui tá um hippie desgramado. Eu fiz vídeo abrindo... Eu fiz vídeo abrindo os bagulho no começo. 1.500 estrelas? 1.500 estrelas. Pra não vir um item rosa. Não, eu conheço a Valve, galera. Eu sei como é que é. Mas a Valve, por mais que ela é ruim, ela não é tão ruim assim, irmão. Entendeu? A Valve é ruim. A Valve é ruim. A gente sabe que é muito difícil ganhar alguma coisa na Valve. Mas, pô, não é tão ruim assim. A Valve não chega a ser tão horripilante assim. De tudo que eu fiz no CSGO até hoje, isso aqui foi a coisa mais horrenda que já aconteceu. Isso aqui foi a coisa mais horrenda. E olha que eu já faço vídeo dessas paradas pra vocês há 5 anos, irmão. Ponto. Serviu de lição, né? Serviu de lição. Não abra essa merda. Porra, eu com 3.000 e... Com 1.500 estrelas não ganhei bosta nenhuma? Qual que é a chance que você ganha uma AWP lá? Alguém imaginava... Papo 10. A gente sabe que a Valve é ruim. Mas alguém imaginava que seria tão ruim assim? Tenho certeza que não, velho. Não tinha como ninguém pensar que, tipo, ia ser tão péssimo assim. Porque, tipo, existem porcentagens setadas. E se a gente abre uma quantidade muito grande, a gente tem mais chance de ganhar um bagulho top. Eu vou no 100%, velho. Ó, bonita. É, pato tem um daorão, velho. Eu tô com sono, velho. Eu não tô nem triste. Eu tô mais com raiva mesmo. Porque, tipo, não era nem pela grana, velho. Porque eu queria ganhar alguma coisa longe, sabe? Não queria ganhar. Tá ganhando, sabe? Tá ligado? 40% de chance de vir... Ó, essa daqui é USP Dust2. 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 E Mirage. Então a gente tem 10% de chance de vir a... Mais ou menos, né? A aproximadamente. A MP5 ou a Desertigo. A 1P degradê tem 30. 15 pra 1P... 15 pra SG. Ó, meu irmão. Ou a gente sai com menos 4.000. Ou a gente sai com alguma coisinha legal daqui. Pelo menos, isso. 5, 4, 3, 2, 1... Foi. Meu amigo do céu. Irmão, eu tô tão tiltado. Eu não devia fazer isso. Eu tô tão tiltado. Foda-se essa vulva. Foda-se. Tô puto pra caralho, irmão. Vale 12 reais essa merda. 12. 12. 12 reais, irmão. 4.000 reais. Virou 12. Irmão, papo 10. Não tem condição, irmão. Que porra foi essa? Aqui tem o provébio de fé, porra. Na moral, você chegou pro net. Eu te amo. Obrigado por todos os profites que você vem me dando aí, velho. Na moral, peguei essa luva aqui. Porque se eu dependesse da Valve, eu tava, era fudido. Peguei essa luva aqui hoje. Peguei essa caralhada de faca aqui também, ó. Faca, faca, Glock Fade, M9. Isso aqui foi tudo CSGO.net. Essa daqui eu comprei, ó. CSGO.net. Isso daqui foi contrato aqui na Valve. Deu bom, né? Incrível que pareça. Tudo. Tudo CSGO.net. Tudo. Inclusive, isso daqui foi CSGO.net. Que a Valve não teve a capacidade de me dar. Isso daqui foi CSGO.net também. Também. Mas, irmão, 4 mil reais saí com uma skin de 12. Pera aí. Ah! E se eu quiser vender na Steam uma skin por um centavo, eu tenho que pagar um centavo. Meu Deus do céu. Foda-se. Foda-se. Já foi vendida. Um centavo. Caralho, agora eu vou dormir, irmão. Eu vou meter, eu vou dormir, irmão. Eu vou dormir. Porra, gastei 4 mil. Me dá quinhentão, porra. Me dá 200 conto. Tá ligado? Uma skin é pá. Não, deu porra nenhuma. Então é isso, meus lindos. Eu vendo, né? Só um beijão do Saulão pra todos vocês. E fui. Tamo junto. Beijo. Ai, meu Deus do céu. E aí? E aí? E aí? E aí? Legenda Adriana Zanotto